Emocionado, claro, importante o gol, aliás, artilheiro do Corinthians na Copa do Brasil, né Juliano? Futebol é bom por isso, que uma semana você tá em má fase, na outra semana você é espetacular. O mérito de toda a equipe que conseguiu fazer um grande jogo, nós somos muito superior. A gente fala, a gente pratica um esporte que às vezes ele não tem merecimento e não tem justiça por ser futebol. Mas hoje passou a melhor equipe, passou a equipe que mereceu mais, que correu mais, que brigou mais, que tentou mais. Então a equipe toda de parabéns porque a gente tá na final. Fala dessa estratégia contra o Fluminense, tem um jeito muito específico que o Corinthians conseguiu desarmar muito, inclusive saiu na frente com gols. A gente sabe que o Fluminense é uma equipe que tem muita bola, muita bola, joga muito curto, coloca muita gente do lado pra triangular. É característica peculiar do Fluminense e a gente sabia que pra você ter vantagem nesse sistema você precisava ser muito agressivo. E isso a gente foi. Então nós demonstramos isso roubando a bola no campo deles de defesa, tendo muitas transições, muitas oportunidades de gol. Eu acho que a estratégia foi perfeita, hoje tudo funcionou e a gente tá na final, graças a Deus. E aí, Ticolô, concorda e discorda? O que achou da declaração? Deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal pra continuar recebendo conteúdo variado do Flusão. Deixa o like se gostou, deslike se não gostou. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Um cheiro de saudações, Ticolô.